Olá nação celeste, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações quentíssimas sobre o maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos o nosso conteúdo, eu peço a cada um de vocês aí de casa que não se esqueçam de deixarem aqui o seu gostei e também de se inscrever no nosso canal, porque eu prometo, temos muitas informações a serem compartilhadas com vocês. Então nos ajudem a bater a meta de 800 likes para o vídeo de hoje. Só lembrando a vocês que sem a ajuda de cada um aí de casa, nosso canal é absolutamente nada. Então dependemos da ajuda de vocês. Agora chega de enrolação e simbora para a informação. Olha só família, quanto mais o tempo passa, mais a Minas Arena tem sacaneado o Cruzeiro. E eu vou falar para vocês, a informação que foi divulgada hoje deixou a torcida toda do Cruzeiro irritada. Nós estávamos decepcionados com a estreia do Campeonato Mineiro ser no Independência e não no Mineirão. Agora a informação que saiu é de que a primeira partida da final do Campeonato Mineiro não vai poder ser no Mineirão. Por quê? Porque vai ter um show do Gustavo Lima no dia e não vai dar tempo de desmontar, montar para lá. É muita coisa para ser movida de lugar. Então eles já avisaram, a final do Campeonato Mineiro não vai poder ser no Mineirão. E é um pouco impressionante. Quando você coloca Mineirão está escrito estádio de futebol, mas é o único estádio de futebol que não dá prioridade para o futebol. Claro que hoje, se você for me perguntar qual é mais lucrativo, eu acho que o show do Gustavo Lima é mais lucrativo. Por quê? Porque é caro, a galera consome bebida, comida dentro do estádio. O show, no último show, por exemplo, deu 70 mil pessoas. Então se você me perguntar, eu acho que o show do Gustavo Lima é mais caro e mais lucrativo para eles. Agora, um estádio de futebol tem que dar prioridade para o futebol. Então vamos só supor que aconteça a mesma coisa que aconteceu em 2022. Final, Cruzeiro e Atlético. Se o Atlético for o mandante do primeiro jogo, é falar para o Atlético bem assim. É bom que o seu estádio já esteja pronto, senão a final do Campeonato Mineiro não vai acontecer lá. Se for o Cruzeiro, é avisar. Olha, pode já ir ali no calendário planejando com independência, porque a final do Campeonato Mineiro, um título, podemos dizer assim, importante, entre aspas, vai acontecer no estádio Independência. A Nação Celeste se revolta nas redes sociais, porque o que a Minas Arena faz com o Cruzeiro nos últimos anos é sacanagem. Nunca dá prioridade ao futebol do Cruzeiro. É tipo assim, você pode usar o estádio enquanto eu não tiver um show. Se tiver um show, a prioridade sempre será do show. E isso tem chateado demais a Nação Celeste. Cara, quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo, eu só fico pensando, cara, e aquela arena lá em Betim, será que daria certo? Porque eu sinto no meu coração que a casa do Cruzeiro é o Mineirão, mas como tem a Minas Arena comandando o Mineirão, eu fico chateado demais, porque eles não tratam o Cruzeiro como prioridade. Vamos aguardar e esperar o Atlético chegar na sua nova casa. Vai ter negociações para o Cruzeiro tentar assumir a administração do Mineirão, mas eu já vou avisando para vocês, não é nada fácil, não é nada simples, é muito complexo. Mas o Cruzeiro vai tentar assumir a administração do Mineirão. E eu vou falar para vocês, se a gente não conseguir nem no mínimo ali, pelo menos dividir a administração do Mineirão, pode pensar em outro estádio, pode pensar em Betim, porque eu vou te contar, porque se for para ficar desse jeito, meus amigos, para sempre é muita sacanagem com um torcedor. E aí, pessoal, família, nesta quinta-feira, o entrevistado lá no canal oficial do Cruzeiro foi o treinador Paulo Petsolano. A entrevista até o momento em que eu estou gravando este vídeo não foi divulgada por inteira, mas alguns cortes já estão sendo falados no bastidor. Eu vou até colocar aqui para vocês uma publicação do Cruzeiro oficial, onde coloca as palavras do Paulo Petsolano sobre a temporada, sobre o Campeonato Mineiro, sobre como o elenco do Cruzeiro vai tratar este campeonato. E eu acho que é muito importante compartilhar as palavras do professor aqui com vocês. Olha só as palavras do Paulo Petsolano. Todos os campeonatos e todos os jogos para nós são finales, mas não significa que por ser um laboratório nós não nos importa ganhar, não. Nós vamos sair a ganhar todos os jogos por o que significa Cruzeiro, e por nossa maneira de viver cada competição e cada competência em qualquer ámbito. Quando você sai a jogar, a qualquer coisa, vai sair a ganhar. Mas sabemos que estamos em reconstrução, sabemos que o utilizamos para conhecer mais os jogadores e para entrosar o equipo, que é o mais importante para nós. E temos que lograr duas coisas, o entrosamento, que os jogadores sigam crescendo dentro do que nós queremos, e sim, sair a ganhar todos os jogos, que é o mais importante. Prestem atenção, família. Nesta quinta-feira também foi divulgada a nova numeração do Cruzeiro para a temporada de 2023. Eu vi a torcida muito reclamando, principalmente no caso do atacante Nicão, jogador ali que vai vestir a camisa 10 do Cruzeiro. E eu olho o elenco do Cruzeiro ali, cara, é o mais óbvio de acontecer ao Nicão. Ninguém ali tem um histórico mais vitorioso do que ele. Ninguém ali no elenco do Cruzeiro tem uma qualidade técnica no meio de campo como o Nicão. Então a escolha pelo jogador que recentemente ganhou sul-americana, Copa do Brasil, é óbvia no Nicão. Ele foi protagonista, ele merece sim a camisa 10. Mesmo que muitos tenham criticado a numeração 10 ter ido para o Nicão. Eu vou falar para vocês, nos últimos anos o Nicão foi o melhor camisa 10 que nós tivemos desde o Arrascaeta. Porque quando o Thiago Neves assumiu a camisa 10, ele não jogou mais nada. Nós tivemos Rafael Sobbs em final de carreira, não jogou nada com a camisa 10 do Cruzeiro. Nós tivemos Giovanni Piccolomi, não jogou nada quando assumiu a camisa 10. Mas a gente espera que o Nicão consiga corresponder à altura da camisa 10 do Cruzeiro. E olha só, na numeração ficou Rafael Cabral com a 1, Wesley Gasolina com a 2, o Alisson com a 5, Matheus Vital com a 7. Nós tivemos ali também o Neto Moura com a 8, Bruno Rodrigues com a 9 também chamou a atenção, né? Um cara mais de beirada de campo, porém ele vai ficar com a camisa 9, Nicão com a 10. Nós tivemos ali o Wesley Ribeiro, galera. Quem é o Wesley Ribeiro? Como o Wesley Gasolina pediu para tirar o Gasolina do nome, então o outro Wesley vai se chamar o Wesley Ribeiro. E o Wesley Gasolina apenas o Wesley. Nós tivemos também o lateral direito, o William com a 12, Eduardo Brock com a 14, mesmo da temporada passada. Felipe Machado 15, Kaique Bruno 16, se firmou no time principal do Cruzeiro. Ramiro 17, Stênio 22, Felipe Machado que está se recuperando, ficou com o número 23. O número 25 ficou com o Ian Luca. Quem não conhece o Ian Luca é um jogador das categorias de base e parece até o momento ter se firmado na equipe principal, pelo menos na pré-temporada. O número 26 com o Lucas Oliveira. Nós tivemos o Zagueiro Neres com a 27. Tivemos o João Paulo, jogador que a gente nem sabia se iria ficar no Cruzeiro. Ele está com a numeração 28. Nós tivemos aí também o Zagueiro Reinaldo, 29. Nós tivemos Bilu com 31, Igor Formiga 33, Marquinho Cipriano 39, o goleiro Brasílio 41, Luiz Felipe 44, Daniel Júnior 48, Juan Cristian 70, Matheus Davor com o Surpreendente 88. E por último, o goleiro Anderson com o número 98 nas costas. Eu nunca vi um goleiro com o número 98 nas costas, mas está valendo. É essa a nova numeração do Cruzeiro para a temporada de 2023. E galera, encerro por aqui o nosso conteúdo. Se você gostou do nosso trabalho, deixa aqui embaixo se eu gostei. Vai ajudar demais no nosso crescimento. Vai mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho. Fica aqui o meu até logo. Fica com Deus e até a próxima. Fui! Fica com Deus e até a próxima.